Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai. E andar do seu lado, Senhor, desde o vento e da minha mãe, que eu socorro e escurri do seu. Eu sou abençoado, se vivo perigente, mas todo dia o pecado vem. E me chama, todo dia as propostas vêm. E me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a minha vida. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a minha vida. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a minha vida. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Deus, como é bom, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 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 Opa, o mundo esquece de me encontrar, mas eu não quero o que vem do lar, quero agora, a glória de Deus. Eu não sei, já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas eu vou me envasiar, vou mandar embora o que não é ser. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em Cristo, só pensei em mim, me ajuda a lembrar, me ajuda a lembrar. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em mim, de uma vez por todas eu vou me envasiar, vou mandar embora o que não é ser. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em mim, de uma vez por todas eu vou me envasiar. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em mim, de uma vez por todas eu vou me envasiar, vou mandar embora o que vem do lar, quero agora, a glória de Deus. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em mim, de uma vez por todas eu vou me envasiar, vou mandar embora o que não é ser. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em mim, me ajuda a lembrar, me ajuda a lembrar. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em mim, de uma vez por todas eu vou me envasiar, vou mandar embora o que não é ser. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em mim, de uma vez por todas eu vou me envasiar. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em mim, de uma vez por todas eu vou me envasiar, me ajude a melhorar. Perdoa, todas as vezes que eu te disteci, não pensei em mim, de uma vez por todas eu vou me envasiar, me envasiar, me envasiar, me envasiar, me envasiar. Acabooou! Depois aqui. A cidade mais próxima lá é a Baiteira. É a cidade de Bangabá? Não. Vai, vai no Papá. Vai, quer quebra. Vem Cachoeira do Choro. Eu estou ligando o telefone. Eu estou depois da Cachoeira do Choro. A gente vai resolver não. Daqui lá, o nome de da Porto, daqui de Carvalho lá. Vai 176 metros. Entendido assim. Vai, vai. Os patos estão aí, né? Vai lá dar peixe, hein? Quero acertar por lá, viu? Só se você viajou. Parabéns! Parabéns! commen! Isso lá, é um! É oito! É oito! É oito! Parabéns! 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 Informe a 2002 O Jesus é o Seu Águil, é o Seu Águil, é a Cineia É crente, é crente, é crente Kiara, 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 Kiara Aplausos Viva a Monieme, Viva a Giovanna, Viva a Mônica! Viva a Bolucia! Viva a Bolucia! Viva a Bolucia!